Fala gurizada, como é que vocês estão? Hoje eu quero convidá-los a fazer uma jornada comigo Hoje nós vamos começar Death's Door Esse jogo com o que eu já trouxe vídeo aqui no canal Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente Diferente assim, sobre Death's Door, né? Mas hoje a gente vai fazer uma... A gente vai tentar fazer o 100% do jogo com a platina e tudo mais E eu queria convidá-los a vir comigo nessa aventura Quem sabe vocês descubram em um jogo muito interessante Pessoal, vamos lá Death's Door, pra quem não sabe, é um daqueles jogos que você só consegue jogar mesmo Fazer o 100% com o guia Vou tentar fazer um guia aqui Vou tentar pegar todas as conquistas Eu tô jogando na Steam, mas acredito que vale o mesmo para as demais plataformas Então, vamos iniciar um save E tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que prestar atenção Porque, se eu não me engano, são quatro troféus perdíveis E a gente tem que ficar ligado porque... Bom... Isso a gente não tem que ficar refazendo, né? Então, próxima parada, sede do comitê dos ceifadores Ponto final Quem falou, acho que foi a Sheila Pronto Aqui ele vai fazer um pequeno tutorial pra gente Enfim, eu vou passando algumas dicas Humildemente passando algumas dicas pra vocês no decorrer da gameplay Espero que vocês gostem Eu não vou falar com todo mundo não, mas as conversas que eu for ter Eu não vou pular não, tá? Eu vou ter as conversas genuínas Tem uma coisa importante aqui no começo do jogo Tem um troféu relativo Deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente tem essa arma, tá vendo? Tem um troféu relativo a zerar o jogo usando uma outra arma Significa dizer que se eu der um ataque aqui, ó Eu já perdi esse troféu Primeiro troféu perdível A gente pode perder nos primeiros minutos de jogo Então, pra gente não perder esse troféu Nós vamos... Eu não vou usar nenhum ataque, tá? Tem como você pegar esse troféu depois Fazer depois esse troféu novo save Eu vou fazer tudo no mesmo save, né? Porque pra mim vai ser mais fácil e mais rápido, né? Mas você pode, se estiver achando difícil A gente vai usar uma outra arma que ela é mais fraca Vamos dar uma olhada aqui o que tem pra gente O assistente Diz aí hora a hora Olha só quem apareceu para trabalhar Nada de ajuda pra você Porque como dizem, quem cedo, madruga, enfim Bem, hoje é o seu dia de sorte Eu tenho uma alma pra você ceifar E não é qualquer alma É uma alma gigante Imagine a comissão de uma dessas Espero que não tenha esquecido o seu treinamento Muita atenção Porque almas gigantes não costumam ir em paz Sua porta vai surgir agora Que é aquela ali Você já viu que a gente é um ceifador E são portas Então, Death's Door Portas aí Vocês estão entendendo? Portas da morte E o Assis diz Com uma alma desse tamanho Talvez você consiga até tirar uma folga Mas lembre-se A porta vai continuar aberta Até você retornar com a sua alma designada Enquanto sua porta estiver aberta Você será mortal E envelhecerá Então seja breve Ceifar almas Para controlar as portas Só para podermos ceifar As almas E o ciclo se repete eternamente Como uma engrenagem em uma máquina Não é? Enfim Vai indo e tome cuidado Se você morrer a papelada Vai ser enorme E eu não tenho tempo pra isso Pois é Já vimos aí Que a gente vai ter que ceifar uma alma Né? Então Vamos lá Para a gente não vacilar A gente não vai lá agora O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar A arma da qual eu falei pra vocês Eu não lembro onde é que ela está Cara Pera aí Toda vez eu me confundo nesse mapa Qual é o mapa que eu não me confundo? Não é mesmo? Aqui é onde a gente volta Beleza Toda vez eu Ah não é lá onde eu estava Cara Aquele cara ali de boaça Era lá onde eu estava Mas vamos lá Era aqui Subindo aqui Lembre-se Pelo amor de Deus Se atacar Reinicie o jogo Porque você já perdeu o troféu E a arma que a gente vai usar É essa belezinha aqui Que é um guarda Meu Deus Eu ataquei Eu não acredito Véi Voltamos em instantes Bom pessoal Voltei aqui Com a magia da edição Tive que Fazer um novo save Porque eu ataquei sem querer Na verdade Não foi sem querer Muitos vão dizer Que foi sem querer Mas na verdade Eu ataquei Para demonstrar O que você não deve fazer Então eu tive que criar Um novo save Tudo pelo ensinamento A gente vai pegar Essa arma aqui Que é um guarda-chuva A gente encontrou Um guarda-chuva Que é um item perfeito Para manter Suas pernas secas Quando chover Pode equipá-lo No menu de armas Então a gente vai entrar No menu Como eu ataquei Mesmo só para Mostrar para vocês O que vocês não devem fazer Os cachorros começaram A latir Como sempre Então vamos lá Eu vou equipar O guarda-chuva E daqui para frente A gente vai atacar Só com o guarda-chuva Se vocês notaram Ele é mais fraco Ele tem um dano menor Ele tem o alcance O alcance é o mesmo Mas Bem Ele só tem o dano menor Em relação a arma Ele tem metade Do dano da arma Mas Isso não vai ser Um problema Para a gente não Talvez se for A sua primeira jogatina Eu aconselho Que você Que você Jogue com a arma normal Depois você venha Só para fazer Esse troféu Que é zerar o jogo Usando somente O guarda-chuva Porque eu acho Que talvez Você tenha menos Dificuldade Tem uma coisa também Eu acho que a gente Leva umas 8 9 horas no máximo Para fazer essa platina Então vamos lá Para a primeira porta Desculpem aí Os cachorros Que estão latindo Não posso controlar Os doguinhos Não sou encantador De cães Aqui é um pequeno Tutorial A gente vai precisar Aprender algumas coisas Como atacar Tá aí Atacamos Também vamos precisar Vamos precisar Usar O nosso arco e flecha Para a gente Abrir aquela passagem Ali Usamos o arco e flecha Tá aí tudo no tutorial E agora galera A gente Vou fazer uma coisa Aqui Deixa eu ver Uma coisa rapidinho Talvez eu tenha Que dar mais um ataque Não tenho Tenho cara Então vou fazer o seguinte Eu vou Recolher esses bichinhos Aqui Porque nós vamos Com eles A gente vai pegar Um troféu Eles não vieram Atrás de mim Por que? Vamos embora Vamos embora rapaziada A gente vai pegar Um troféu A gente tem que fazer A gente tem que ter Uma quantidade Eu não sei se são 10 Desses bichinhos Atrás da gente E tem como a gente Fazer na saída Do primeiro Poxa Eu vim muito rápido O cara se perdeu Volta aqui A gente tem A gente vai ficar Com uma quantidade Interessante No final do boss Vem aqui Ô meu jovem Me siga Obrigado Esse minion Eu fui para ali Porque se você atacar Eles se espantam E saem de perto De você Então Já tem um bocado A gente vai já conseguir Todos Vamos trazê-los Todos para cá Porque com um bom jogo A gente já começa Eu vou deixar eles Bem no canto Porque a gente já vai Começar pegando O primeiro boss E quando terminar o boss A gente consegue O troféu relativo a isso Então vamos lá Tá aí o nosso primeiro boss Que é O espírito demoníaco Da floresta Vamos lá É bem tranquilo Com a arma mais fraca Ele vai demorar um pouquinho mais Tem uma coisa também Que eu não expliquei Você tem ataques Você tem o dash E Pra você recuperar O seu Ai tomei dano Você tem 4 vidas também Pra você recuperar O seu ataque Você O seu ataque Que é o especial Que é chamado de magia Que foi esse arco e flecha Que eu usei Ai Você precisa Atacar Com o ataque básico Com o ataque normal E aí você recarrega Tá Ótimo Ela é bem facinha Quer dizer É bem facinha E eu morrendo Então o ideal É você fazer o seguinte Você Recarrega a sua arma Se ataca Atacou 4 vezes Usa o especial A gente vai pegar Outras magias também Eu não vou usar especial não Eu vou ficar mesmo Só no Quer dizer Vou usar quando for preciso Eles serão úteis Mas eu vou fazer Uma outra build Geralmente a galera Quando tá fazendo Esse Conteúdo aqui Fazendo a platina Usa muita magia Eu não vou usar não Eu vou ficar mesmo No ataque Mas aconselho Que você use E pronto Derrotamos aí O nosso primeiro boss E pegamos a nossa Primeira alma Que o assistente Tinha pedido pra gente Vocês lembram? Tinha pedido Olha Ixi rapaz Roubaram a gente Que é isso Que é isso velho Pronto Estamos aqui Ganhamos nossas primeiras Almas Aquelas almas ali No canto Elas servem pra Aquelas que apareceram Que eu tenho Um 100 ali Vocês estão vendo Elas servem pra gente Pra gente Dar upgrade Vocês lembram Aqueles bichinhos Que eu deixei Primeiro troféu Vai pular aí Na tela da gente Tá aí Tenha 10 ou mais Dos espíritos Da floresta Seguindo Então o primeiro troféu Ao todo são 24 A gente já pegou Um Falta só 23 Tem mais um troféu Relativo a esses carinhas Aqui Mas a gente faz Depois Tá? Não é agora não Mas é um troféu Perdível A gente consegue fazer Depois Com esses espíritos Da floresta Acho que agora A gente volta pro hub Não A gente vem pra essa área Que é o cemitério Perdido Nessa área A gente vai seguir Pra cá Tudo É o único caminho Nós vamos pegar Aquela semente ali Ao todo São Quando chegar lá Eu vou explicar pra vocês Olha ali o ladrão Ei Volta com a minha Minha Meu nome Minha alma Cara Deu trabalho Pra eu conseguir Por que que você fez isso Pronto Tá aqui Essas aqui são sementes Nós vamos precisar De 50 dessas sementes E Nós vamos ter Que coletar todas Tem um troféu relativo A elas E elas também Contam pra porcentagem Final do jogo E nós vamos ter também Que plantá-las É colher Quer dizer Coletar e plantar Obteve uma semente De vida Plante uma dessas No vaso Etc A gente vai já Encontrar o vaso Então essa aí É a primeira de 50 E esses vasos É a única maneira Que a gente tem no jogo De curar nossa vida Então a gente vai Encontrar essas Sementes E utilizá-las Pra curar nossa vida E existe um troféu Relativo a elas Tá Pra cá a gente não vai ainda Acho que a gente não vai De jeito nenhum Pra cá Mas a gente pode Seguir pra cá E descer Ali Muito bem Cadê esses carinhas aqui Ah não Esse aqui eu não preciso Mexer com esse aqui não Ele nem cabeça tem Pra cá a gente tem Isso aqui vai nos levar Lá pro hub Que era onde a gente Tá Vocês viram Vamos pegar essa alma Porque ela dá ali 200 almas Massa de energia No caso Depois a gente vai voltar Nessa área aqui Mas não é agora E aqui finalmente A gente vai pegar Nossa segunda A nossa segunda semente Então faltam só 48 Eu não vou conseguir Contar até o final Mas eu vou deixar Na descrição aí do vídeo O tempo O tempo certinho De cada coisa Porque realmente Não dá pra eu contar não Não vou me lembrar Com toda certeza Vamos seguir pessoal Ah Aqui eu preciso Derrotar aqueles carinhas ali Pra poder Pra poder Liberar Tem uma coisa interessante A gente tem um ataque Rápido A gente tem um ataque Pesado A gente tem um rolar E tem um especial Esqueci de falar Eu vou usar muito O ataque pesado Porque eu acho Que ele é mais de boa Pra gente conseguir Esse é um jogo Que vai ter muito Backtracking Que é você ficar Indo e voltando Nos lugares Pra recolher Algumas coisas Que você só consegue Com algumas habilidades Lembra que eu falei Dos jarros Pronto É esse aqui Então ó Nós encontramos Um jarro de 50 Nós encontramos Duas sementes Mas só um jarro Tá Por enquanto A gente vai já Encontrar o outro E quando eu Consumo minha vida Ali Ela se cura Tá vendo Então a gente Vai ter que Encontrar E também Plantar Tá Então São duas coisas Diferentes Encontra E planta A nossa queridinha Aí Tem uma coisa Do ataque rápido Que eu gosto Porque ele dá Stagger É isso E o bicho Ele para E não consegue Te atacar Porém Tem a desvantagem De ele ser Muito Muito demorado A gente vai já Pegar aquela chave Mas antes Nós vamos Vem aqui Olha o segredo Nós vamos Encontrar um item Esses itens Aqui Também contam Eu não sei Quantos são Deixa eu contar Aqui Essa aqui É a flor mortal Esses itens Eles são só Colecionáveis Mas conta um pouquinho Da história do jogo Vocês fiquem à vontade Para Para pegá-los A gente tem Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro Seis vezes Quatro, vinte e quatro Pronto Então a gente tem Vinte e quatro Desses itens Essas coisas Brilhantes E tem também Um troféu relativo A elas Então pegamos A primeira de vinte e quatro Vamos seguir Baixa aqui Pega essa chave Bora Pega essa chave Obrigado E agora A gente vai seguir Porque já já Tem um outro chefão Para a gente enfrentar Mas antes A gente vai Passar por aqui E abrir essa porta Aquela chave que a gente pegou Abre essa porta E a gente finalmente Segue para cá Se eu não me engano Eu sabia que ia ser isso Aqui a gente vai plantar A segunda semente Lembra? A gente tinha duas sementes E aí a gente conseguiu Já plantar as duas A gente vai Eu gosto Olha o stagger O que é o stagger? Ele impede que o bicho se movimente Que o bicho ataque Se eu der o ataque simples O bicho consegue me atacar Entre um ataque e outro Se eu der esse ataque pesado Ele não consegue Como se ele tivesse Ele parasse por um momentinho E não conseguisse me atacar Esses caras que rolam aqui São um saco Mas eles Se eles baterem Nos outros inimigos Eles acabam Dando dano suficiente Para matá-los O que é interessante Tem uma coisa legal Desse jogo É que Ele não tem Dano de colisão Cara Olha B-blade bugou Aí fica fácil Ali não foi dano de colisão Ali foi dano Do ataque mesmo do bicho Que eu fui burro E vá, pô Eu mudei os controles Pessoal Porque O dash Que vem por padrão É meio troll lugar E aí eu mudei Então meu dash Tá no Tá no dash Que eu sempre uso Em Hollow Knight Por exemplo Que é no No PS4 No PS5 Seria o R2 E no Xbox Eu nunca sei É o R2 Rb Rz Não lembro Vou curar minha vida aqui Tem algumas áreas Que são como essas aqui Que a gente precisa passar Obrigatoriamente A gente precisa pegar A gente precisa derrotar Uma quantidade De chefes De chefes não De bichos Pra gente poder ter acesso A outra área Não são muitas Ainda bem E a gente só vai derrotar Os bichos Que forem Que forem obrigatórios Não vou farmar não Ah sim Esqueci de ler Ah sim Meu tempo neste mundo Acabou Ele tá pedindo pra gente Dar uma pancada nele Ele é tipo um tutorial Pediu a pancada normal O que que ele vai dizer Ó Infelizmente ainda estou vivo Perdão Quem sabe se você atacar Tentar me atacar Com um ataque mais forte Aí ele vai pedir Pra gente usar Segure RT Pra atacar Seria o ataque forte Esse aqui Ó Ainda não estou Ainda estou aqui E continuo vivendo E se você tentar um impulso Qual é o impulso É você rolar E atacar Com um ataque pesado Ele dá Eu acho que ele dá Stag também Acho que esse é o nome Desculpe Não é culpa sua Acontece com qualquer um Acho que carrega um fardo Da vida infinita Não consigo explicar Eu já passei Incontáveis anos Buscando a resposta Meu nome é Epitáfio Claro que seria Epitáfio Não é velho Claro, claro, claro Eu guardo os túmulos Desta montanha sagrada Ah Se você Que Ganhou mais Se você achar Que ganhou mais força Vinha tentar Me matar de novo Perfeito O Epitáfio Obrigado Epitáfio Você é um cara Gente boa Ah sim Ele tem um propósito Meio esquisito Mas tudo bem Então vamos seguir Pessoal a gente consegue Dar upgrade Nesses nossos Ataquezinhos E tudo mais Vamos pegar aqui A próxima semente A gente está sem nenhuma Peguei Eu não vou enfrentar Esses caras aqui não Eu vou dar só o vazare E vou seguir Olha Me travei aqui Vou seguir para cá Que é o nosso caminho Eles vão perseguir a gente A vida inteira Mas Isso aí é um problema Todo deles Que não conseguiram superar Aqui era aquela ponte Que aquele cara Estava passando A gente faremos aqui E passaremos adiante Para cá Acho que é para cá Tem uma coisinha para cá Para a gente pegar Aqui escondido Nossa Que escondido Nossa Que escondido O que é isso aqui Não me lembro Acho que é um upgrade Ah sim Esse aqui pessoal São alguns santuários Que eles vão aumentar A nossa HP E a nossa mana Eu vou chamar de mana Tá E aí A gente precisa De uma quantidade X Se não me engano São quatro E a gente ganha Uma vida inteira Aquele padrãozinho Do hollow knight Por exemplo A gente encontrou Um fragmento Ele vai dizer para a gente O santuário antigo Oferece um fragmento De cristal de vitalidade Colete quatro Para expandir o máximo Da sua vitalidade Então Bom A gente pegou um Falta só mil agora E tem um troféu Claro Relativo a isso também Agora crianças A gente vai A gente vai Coletar Uma Aqui a gente não abre agora A gente só consegue Fazer isso depois E agora queridos A gente vai pegar Uma Semente Mais uma semente Ela está aqui assim Por esse caminho A gente vai voltar aqui Sai cara Pronto Dois sementes Mas esse não é o caminho Que nós vamos seguir O que nós vamos seguir Mesmo é para cá Então Mais uma Um vaso aí Para a gente plantar Aquele cara ali Ele vem seguindo a gente Ô meu filho Pare com isso Vamos seguir para cá E aí tem daquelas Batalhas lá Que eu falei para vocês Que elas são Obrigatórias Para a gente passar Esse lado Eu gosto de usar O ataque pesado Vapor Porque ele dá mais dano E vocês sabem Que o que vale mesmo É o que dá dano O resto Tudo é besteira Se não dá dano Não presta Então Ó Steger 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 Aquele cara ali Ele solta uma bola Que a gente pode jogar nele E ele fica meio bêbado Sai Aí Aí Olha Tá vendo Pilantrinha Ô meu filho Eu vou morrer bem aqui Cara Parece o patamon Esse bicho aí Ah velho Olha esse cara existindo Ah já sei o que eu vou fazer com ele Ô meu filho Aqui ó Ô lindo Isso Não cara Tu não caiu Olha aqui Olha aqui ó Cai aí na moralzinha Não vai cair não Ah rapaz Mas dá raiva Nem caiu O cara sabe Velho Vem Pronto Dá pra ver minha casa daqui Pronto Dois né Claro Que eles são apelões Vamos lá Ó Beleza Ah não acertou velho O que me Ô jogo Para com isso Meu filho Meu filho acerte o alvo Se só tem um alvo E você não consegue acertar É isso mesmo Ah finalmente hein Pelas Barbas Pronto Deixa eu ver Esses antipáticos aqui ó Eles se atacam Que é Até divertido Ai Ele Ele Aqui ó Ô rapaz Olha esse cara Meu filho Role direito Isso Ah não acaba mais não Agora entendi Agora é pra sempre Entendi Agora Agora eu vou passar aqui A noite inteira Só fazendo Isso Ai Ótimo Cadê o palhacinho Isso Tome Ataque carregado Tome Tome Vapo Isso Ah Easy game Easy game Easy game E finalmente Eu acho que agora A gente vai pro primeiro Boss de verdade Quer dizer Aquilo era um boss De verdade né Eu vou curar Minha vida né Porque eu não quero Morrer pra esse Bonitão Mas se morrer também Não tem problema não Vamos lá Eu acho que é por aqui Eu acho que agora É o boss O boss principal Dessa área A gente ainda vai fazer Um limpo aqui Com isso aqui A gente conecta Aquela área lá de baixo Não sei se vocês Lembram ali Onde a gente pegou A chave Se quiser voltar Dá pra ir pro hub Por aqui Mas a gente vai Direto pro boss E vamos ver O que ele tem Pra oferecer pra gente Esse boss é um pouco Chato Porque ele tem Uns ataques Que são insuportáveis Mas a gente vai Tentar Evitá-lo Guardião da porta Esse ataque aí É fácil de pegar Esse aí também Então a gente vai Na cadência Sempre que ir na maciota Sai Respeita Não Toda vez Quando eu der um ataque A mais Eu vou ser cobrado Então Eu tento Um, dois Der isso Aí ó Um, dois, três Ó Três já é perigoso Um, dois, três Agora ele vem Pra esse modo aí Que ele fica insuportável Espera ele baixar a mão Um, dois, três Agora ele vem com raio laser Da morte Ah Com licença Obrigado de nada Ótimo Um, dois Sai Um, dois Eita Desvia menino Desvia Aí ele vem Dar um ataque Sai Ótimo Um, dois, três Foi demais ó Três, três Começa a ser Um Aí é Vai apelar né Aqui tem que esperar ele Ele baixar a mão ali Porque se eu encostar Com a mão alta Quando ela cair Ela me dá dano Aqui ó A mão né Como é que pode Se ele é um castelo Uma mão Coisas de videogame Pessoal Coisas de videogame O castelo tem a mão Ele vai dar esse ataque Ele vai rolar Ai Três Um, dois Três Um Ai É só ter paciência É só ter paciência Paciência É sua Isso é caro Cara Como é que tu desvia Assim Um, dois Três Não Sai 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 Tem uma hora Que eu já não vejo Mais nada Não sei vocês né Mas eu Chega um momento Que eu não consigo Mais Ai meu Deus Isso Eu acho que Esse ataque especial Eu acho ele Meio ruim De ativar Cara Honestamente Eita Não Mentira 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 O jogo mentiroso Ah Easy game Easy game Demais Cara Como é que pode Deixa eu sair aqui de perto Senão o jogo O jogo vai inventar Um dano aí Um dano aí Do nada Pronto Aqui a gente volta Depois Tá Tem uma habilidade Pra gente Usar E aqui A gente vai Subir Porque se eu não me engano Aqui vai ter Uma Como é o nome Daquilo Uma Não é o nome Rapaz Olha aqui Vai ter Um lugar Da gente Um vaso Acho que é Deixa Eu fazer Isso aqui Pra você Cair naquele lugar Aquilo ali É uma passagem Então o que você vai fazer Você vai dar o dash E atacar Que aí você dá o ataque Pra baixo Aí é uma passagem secreta Ela vai levar a gente Pra algum lugar Que eu não lembro qual é Que é esse aqui Mas Só tem essa alma Que quer dizer Só tem né Ela é importante Mas ela não é obrigatória Então vamos seguir Pronto Foi o que eu imaginei Eu já perdi as contas São três São quatro Mas Acho que são quatro Porque eu não tenho mais Nenhuma Nenhuma alma Então só pode ser quatro A gente tem que ir pra cá Agora Porque agora A gente vai Ver a parte Do Da lore Mesmo Do jogo O cara usou Nossa alma Velho Corvo cinzento E aí a gente Veio cobrar Ah Olá jovem Me desculpe Pelo Cascudo Mas Eu precisava Daquela alma Sabe Já fui ceifador Assim como você Anos atrás Minha alma Designada Fugiu Da captura Foram necessários Muitos meses Pra descobrir Para descobri-la Neste local Ao chegar Descobri Que ela tinha De certa forma Passado Por esta porta Inconcebível Sabe onde Estamos jovem Não Não sei Diga pra mim A porta da morte Ah entendi Death's Door O fim da linha De toda a vida Eu pensava Que fosse Só uma lenda Como você sabe Todas as portas São energizadas Pelas almas Talvez Com uma quantidade Monumental De energia Dê até mesmo Para abrir Esta porta aqui Infelizmente A alma Que roubei De você Não foi Suficiente Creio Que nossos Destinos Estejam Interligados Agora Jovem Agora Que a sua Tarefa Não foi Concluída Sua morte Se tornou Algo Inevitável Sem a alma Que agora Reside Atrás Desta porta Você está Preso Assim como eu Ainda assim A sorte Ainda pode Sorrir Para nós Essas terras Malditas Foram Ocultas Para os Cifadores Ficam Ocultas Para os Cifadores De certa Forma Intocadas Pelas Leis Da natureza As criaturas Aqui conseguem Viver Muito além De sua Longevidade Ficando ainda Maiores E mais Poderosas Conheço Três seres Nestas ilhas Cuja energia De alma Combinada Poderia Nos permitir Abrir Essa porta Ao norte Vive uma bruxa Velha Obsecada Em escapar Das garras Da morte Além das florestas Ao leste O rei Autoproclamado Governo Nas ruínas De uma Catedral Inundada E acima Da montanha Oeste Vive a Fera De incontáveis Anos Primitiva E terrível Sem desejos E impulsos Sinto Muitíssimo Por ter Colocado Você Nessa Jovem Mas Com a minha Idade Avançada Meu corpo Está Cansado O seu Caminho O seu Caminho Agora O seu Caminho Agora O seu Caminho É só Seu Agora Aventure-se Por estas Terras E save As almas Gigantes Ou escolha Inércia E sofra O mesmo Destino De um Velho Velho Tolo Como Eu É isso Aí Meu jovem Quer dizer Meu velho Preciso de orientação Ah Ele disse Para a gente Seguir pela Da velha Primeiro Pensa que tu Manda em mim É Está pensando Tomando em mim Pronto Pegamos Pegamos aqui A chave A gente Vai usar Essa chave Mas A gente Vai usar Ali Mas Antes Família O que Nós Vamos Fazer A gente Vai pegar Isso Aqui Que é Um item Brilhante Está vendo Parece Não sei o que É isso Aqui É um item Brilhante Você encontrou Incenso Eu pensei Que fosse algo De comer Juro Para vocês O cheiro É bem Forte Vamos ver O incenso Está aqui Incenso Usado em Rituais Antigos Para ajudar Os mortos Em sua Passagem Para a Próxima Vida E Mascarar O odor Dos cadáveres Nos processos De embalsamento O rótulo Na lateral Diz Incenso Desbiação Perfeito Para massacrar O odor De cadáveres Em Decomposição Nossa macabra Vamos seguir Ele pensa Que manda em mim E ele manda em mim Que eu vou é para cá mesmo Pensando o que Vamos seguir para cá Porque vocês já viram O que a gente tem que fazer Pegar a bruxa Pegar a bruxa não Quer dizer Pegar as almas Do pessoal E tudo mais E blá 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 Então vamos seguir para cá Porque aqui a gente entra No segundo No segundo mapa Vai Por assim dizer Vamos pegar essa Coisinha linda aqui Que nos deixa Com 600 600 almas Eu acho que é para cá Na verdade Quer ver É sempre Eu sempre Eu sempre Eu vou posto Tem aquela aranha ali Ninguém é obrigado A labutar com ela A gente vai abrir Essa passagem aqui E bem que tem outra Eu acho que aquele caminho De lá Dava aqui Ótimo E aqui a gente abre O elevador E do elevador Nossos caminhos Seguem para O segundo Segundo mapa Não precisa ser nessa ordem Que você faça Para você fazer Não precisa ser Mas Bom Tenho que voltar Nos outros mapas Mesmo Então whatever Vamos lá O segundo mapa Está aqui A gente vai fazer O seguinte Vamos pegar Acho que aqui É mais uma semente Ó A gente está com Nenhuma semente A gente vai pegar Mais uma E agora Crianças A gente vai encontrar O lugar de plantar Essa semente Que é Porque assim Essa área É bem legal Ela não é chata De fazer Na verdade Não tem Nenhuma área Que se diga chata Aqui a gente vai ter Que acender Esses coisinhas Usando O nosso Especial Que é esse Aqui Da 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 flecha Por enquanto A gente vai pegar Outros Geralmente Eu vou A bomba A gente vai pegar Uma bomba Mais a frente Ela vai ser Bem útil Mas eu vou usar Mesmo um ataque Básico Acho que tem Uma coisa pra cá Algo me diz Algo me diz Olha aí Almas Vamos já Dar upgrade Tem um troféu Relacionado aos upgrades Tem um troféu Relacionado a pegar Todas as armas Honestamente Eu acho a platina Desse jogo Bem fácil Pessoal Bem fácil mesmo Bem legal Bem divertida De se fazer Então aqui Opa A gente ativa a porta E eu acho É A gente não vai lá Agora não Vamos falar aqui Com o Bom Caldo Nosso querido amigo Bom Caldo Ah olá Camarada Bicudo Não é comum Ver alguém Como você Por estas ilhas Imagino que esteja Aqui atrás De alguma alma Não a minha Espero eu De todo modo Creio que Nossos caminhos Se cruzam Num momento Oportuno Talvez Não tenha notado Mas fui Amaldiçoado Com a mazela Em comum Pobre de mim Não me julguem Pelo formato Da minha cabeça Mas pelo sabor Delicioso Da sopa Dentro dela E tá aí O nosso querido amigo Bom Caldo Onde estão meus modos Muito prazer Em conhecê-lo Bicudo Oh rapaz Derramou um bocado Da sopa Aparentemente Minha jornada Chegou a um impasse Não Não consegui Superar os obstáculos A frente E destrancar Os portões de ferro Se puder me ajudar A seguir em frente Eu fico lhe devendo Uma E podemos Avançar juntos Claro Meu bom Meu bom amigo Meu camarada Meu Consagrado A gente vai vir pra cá Que aqui tem um monte de coisa Pra gente fazer A gente já sabe A técnica infalível De acender Essas Essas bichas aqui Né Então é só Claro que não Claro né Claro que isso ia acontecer Que os insuportáveis Esse aqui ó Vai tomar steg Toma não Cara Ele não toma steg não Que é isso Na verdade eu acho Que ele até toma Mas como ele tava muito em cima Não rolou Né E aí a gente abre ali Claro que não vai ser fácil Presta atenção Nada nessa vida é fácil Esse aqui é outro insuportável Se eu não der steg Ele vai me atacar E vai me Arrancar meu couro Eu acho que eu deveria ter ido lá Dar um upgrade Sabia Não tem nada não Depois eu faço isso Mas eu deveria fazer isso Deveria Antes de seguir Porque aqui vai Encher de bicho Tome Tome Steg Viu Olha Não consegue atacar Esse aqui eu acho Que ele Que ele não tinha tomado steg Porque ele já tinha feito Movimento de ataque Né Então Então não tinha como Parar Ô meu jovem Obrigado Eu acho que eu não precisava Matar Era só abrir aqui Né Bora Aqui a gente Opa Mais um Ah eu não tenho Por que que eu não tenho Eu plantei aonde Ah eu plantei lá na frente Tem que voltar aqui Hein clã Tem que lembrar A gente vai voltar aqui Mas de todo modo A gente volta aqui Não tem jeito Não tem jeito De todo jeito Nós voltaríamos aqui Agora A gente vai já pegar outra Então Meio que Dá no mesmo Né Ô cara Rapaz Será que eu consigo evitar vocês Eu acho que eu consigo Vou lutar com vocês Não Só obrigado Obrigado De nada Até mais Cheiro Me liga Ah não Velho Ó Mais uma Semente Sai Eu vou trazer eles pelo menos Pra cá né Porque Fica menos chato Tome Olha velho Ela me acertou Cara Tome 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 Pronto Eles iam ficar me perseguindo Velho O que é isso Ó Já temos uma semente Agora a gente vai pegar outra Eu não lembro onde é que essa outra tá Mas é por aqui assim Eu acho Vindo pra cá A gente vai abrir né Obviamente Obrigado Abrei rapaz E aqui ó A gente vai pegar mais uma semente Eu acho que a gente poderia voltar né E deixar Lá né Nera Aqui ficou pra trás Ó o boncal daí Eu acho que eu vou lá Acho que eu vou lá Não estava no mesmo plano fazer isso agora Mas eu não quero deixar assim nada pra trás De repente eu esqueço Porque vocês sabem que Esquecer é comigo mesmo né Então eu vou vir aqui Pronto E vou consumir Pra recuperar o meu HP E a gente vai seguir Porque eu acho que agora A gente vai ter uma área bem chata Isto é Uma área cheia de Insuportáveis mirins Onde é que o boncaldo Tava mesmo Não Não era aqui não Doido Acho que era pra cá Não era É Ali Muito bem E aí boncaldo Tudo bom Fascinante Agora se apresse E acenda a segunda luz E cara Tu pensa que tu manda em mim É Hum É uns caras assim Tu pensa que tu manda em mim Mandando em mim apressar Hum Acho que é aqui É Aqui Vocês perceberam né Eu não falei Mas vocês perceberam né Que Aquilo ali a gente Tem algumas coisas que Ô meu filho Pare Coisa chata Não Esse aqui é outro Ô Insuportável Olha ele lá A cara dele lá Tome Ah é aqui mesmo Que a gente ia Eu vou plantar mais uma A gente tem uma semente Não tá faltando nenhuma Plantar nenhuma Tome Não Ai Ai Brincadeira 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 Ah é Brincadeira O que rapaz Tome Se bem que Eu poderia usar Tipo assim Tome Entendeu Ô cara Olha o tanto Ele ia me atacar E ele parou Por causa do meu Ataque Sai Se for Se for Se for o ataque Normal Ele não Para Ah não Que burro Eu não vou usar Isso aí agora não Esperar Cara Eu só vou Meu Deus Por que Que eu tô fazendo Isso Cara Meu filho Morra Morra Olha Olha Esse cara Imortal Ah é Tem que fazer Aquilo ali Não era Como se Eu pudesse Escolher Não fazer Eu era Obrigado A fazer Vamos lá Como Eu vou Encher Meu HP Aqui De graça Que tem muita coisa Para pegar Mas a gente Só vai voltar É uma cistão De brincadeira Cara Ô Olha Pelas costas Não é Covarde Tome Tome Os caras Covardes Aqui Tome 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 Vem cá Altário Morra Ceia Pronto Acho que eu vou Já sei Vem cá O cara Nas folhas Eu nunca tinha visto Esse detalhe Bonitinho Esse detalhe Eu nunca tinha visto Não Vamos lá Pronto Abrimos o portão Agora finalmente Um bom caldo Vai poder dar Uma moral Para a gente Aê Vamos Bravo Agora podemos Seguir em frente Fiel companheiro Mas primeiro Merecemos uma pausa Venha Sente-se comigo Um tempo Muito bem Como mencionei Quando nos encontramos Minha aparência Não foi Sempre A de um utensílio De cozinha Esta maldição estranha Foi lançada Sobre mim Pela senhora Que reside na mansão Além destes jardins Frondosos Imagino que esteja aqui Por causa dela Não A alma dela Deve estar Vultuosa E madura Para ceifar Devido a extensão Sobrenatural De sua longevidade Não desejo Não desejo Mais nada Se não Confrontar A velha Bruxa De novo E solicitar Que desfaça O seu encantamento Cerâmico E devolva Meu charme De sempre Eu era Um colírio Para os olhos Sabe Venha Toma uma sopa Comigo Não Deus me livre Obrigado Não Não Que seja Vamos avançar Mais uma vez Não Moço Negócio Essa sopa Estranha Bem que é um bicho Esse aqui do meio Palhaço Temos Não Não temos Não temos Por que? Porque a gente usou Daqui Lá naquele lugar Cara Olha Vamos ter que voltar aqui Já Ficou Ai O meu filho Acabou Que a gente esqueceu Uma do mesmo jeito Como é que pode? Ah cara Eu não vou Tretar com esses caras Aqui não Tem que lembrar aí Clã Ficou uma para trás Mentira Oh meu filho Que mentira foi essa Saudações amigo Eu seria uma ótima estátua Não? Estátua não? Bem Aqui estamos Esse edifício Parece bem singelo Tranquilo até Ainda assim Não vá vacilar Perigos ocultos Nos aguardam aí dentro Agora vamos saltar Um penhasco Da aventura direto Para o covil da fera Juntos Ali tem uma arma Mas a gente vai pegar ela agora Não Também a gente não vai usar Tem que usar somente O O coisinha aqui O meu nome desse negócio Rapaz O guarda-chuva Que foi que teve Essa brilhante ideia Pronto Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui E fazer um upgrade Não custa nada Tem dois troféus Relativos ao upgrade Tem um que eu acho Que é Opa Ele vai dizer para a gente É o Darwin O guardião do repositório Corvinho Estou sentindo Uma grande presença De energia de alma Venha cá trocar As suas almas Para ganhar vantagens De combate A gente vai acessar Aquela área Por essa porta aqui Então Não se preocupem Que a gente consegue Acessar essas áreas Bem de boa Tem um troféu Que a gente vai fazer Mas não é agora não Acho que não é agora não Repositório Eu gastaria de aumentar Bom O que a gente pode fazer A gente pode aumentar A nossa força A nossa força Ela vai fazer Que o nosso ataque Fique mais rápido A destreza Ela vai fazer Com que a gente Carregue os ataques Mais rápido E aumenta A velocidade dos golpes O dash Aqui a velocidade Aumenta o dash Aqui aumenta a magia Tipo A gente vai ter Quatro magias E bom Eu vou aumentar A força pessoal O que eu aconselho Para vocês Se vocês estiverem fazendo Se vocês estiverem usando O guarda chuva Se vocês estiverem fazendo Com guarda chuva Que nem eu estou fazendo Agora Para fazer um zeramento Só Porque só explicando De novo Você pode fazer Um novo save Para jogar todinho De novo E fazer tudo No guarda chuva Em um outro save Acho que ficaria Até mais fácil Aqui eu vou fazer tudo Num save só Tá bom Lembrar que Esse é um troféu perdível Mas se você estiver fazendo Eu aconselho Que você use aqui Mas eu vou fazer Com força Por que eu vou fazer Com força Porque Não faz o menor sentido Essa é a grande verdade Não existe um porquê Por que? Porque Deu vontade Só por isso Não é porque É melhor Assim Vai melhorar O meu O meu Ferrão Eu ia dizer Juro para vocês Que eu ia dizer Ferrão Vai melhorar O meu Como é o nome? O meu O meu Meu nome Cara Meu ataque Olha os cachorros Vocês estão ouvindo? Espero que não Vai melhorar o meu ataque Mas Mas né Vocês viram Que a minha arma é fraca Mas eu vou fazer Para dar uma compensada Deixa eu ver aqui O que a gente tem que fazer agora Nem lembro Acho que é entrar aqui É entrar aqui A gente vai derrotar um Carinha Cadê? Ele está aqui Escondido O bicho pilantra Meu filho Pare de Parece sabe quem O colecionador Tudo vocês ligam A Hollow Knight Deixa eu ver Se é aqui mesmo Eu nem lembro Se é aqui Talvez nem seja Aqui ainda Mas vamos lá Mas eu acho Que é aqui mesmo Eu não tenho A semente Os cachorros Seus cachorros Não dá para entrar ali Aqui é uma semente Não é Na minha rota Aqui não está Essa semente Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Ninguém viu Essa semente aí Ninguém viu Essa semente Todo mundo Né Ninguém viu Ô rapaz Nunca mais encontrei Uma semente O que é isso Depois a gente vai Ter que voltar aqui Mas antes Ah já sei O que eu vou fazer Ele não nasce Perto de onde eu quero Né Não é Nasce perto De onde eu quero Cara Quebramos um Acho que o outro É esse aqui Ah seu palhaço Sai Eu acho bonitinho Esse barulho Não sei vocês Mas eu acho muito bonito Pronto É aqui que a gente vai Vamos pegar essa semente E depois pegar aquela chave Porque aqui tem muita coisa Para a gente fazer Então pega a semente Mais uma E aí depois da semente A gente vai Abrir aqui Né Tem como abrir aqui Para poder pegar Achar O meu filho Ah não burro Meu Deus Cara Por que vocês me assistem Velho Por que vocês me assistem Qual é a de vocês Por que vocês gostam Não sei fazer nada Esquecido Mais básico Então a gente vai pegar Então a gente vai pegar aqui A nossa querida chave E aqui tem uma área Essa área aqui é meio Meio troll Essa área que é meio troll A gente abre aqui Tem uma paradinha ali em cima Tem ó Ali ó Tá vendo no canto Ô cachorro Por favor Por favor meu filho Aqui tem um youtuber Trabalhando Você pode Você pode parar de latir Com absolutamente nada Que está acontecendo Por gentileza Se não for pedir demais Eu não sei se vocês estão ouvindo Né Mas Enfim Com certeza vocês estão ouvindo Vamos lá Pronto Chegamos Ó A gente pode usar ali ó Pra queimar aquele canto ali Porque ali tem um segredo Vocês viram Absolutamente nada Essa parte aqui é chata Velho Ó Encontramos Lembra A gente pegou uma semente Pronto Vamos plantá-la aqui Plantalaemos Peraí Tem que fazer Ah é Tem que pegar o fogo Em algum lugar Aqui ó Será se pega daqui Acho que pega Perfeito A gente vai ter que Abrir essas arezinhas ó Porque aqui tem um segredo Então até agora A gente conseguiu né Todos os Opa ali Cara Ali ó Ô meu Meu Deus É vesgo demais Pegou? Nunca errei Nunca errei Trisca ali Porque a gente precisa Abrir uma porta Vem pra cá Dá o ataque aqui E joga fogo lá Vai abrir Perfeito Cara Aqui é chato Aqui é a chance de morrer O cachorro Meu filho Pare com isso Pronto Aqui tem um desafio Nossa Tem esse chatão aqui Ele vai fazer assim A gente vai dar os ataques Se a gente sair de perto dele Ele fica desmotivado Sai de perto Ou então Se você quiser atacar Pode Tum 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 Nele Eu não gosto Eu não gosto de usar o ataque pesado Não Porque Será que você está dando dano? Eu tenho a impressão de que não está dando dano É Ele vai dar uma mordida na gente Vai fazer esse ataque aí de palhaço Mordida Ô cara Desculpa Pelo menos teu dente O cara vem Ah não Ó Tem que respeitar O moveset dos bichos Se ele Se eu der 3 ataques Quando eu só posso dar 2 Ele vai me acertar Com certeza Ó Aqui não Aqui ele vai soltar O coisinha Eu jogar nele Um, dois Se eu der o terceiro Eu tomo Então tem que respeitar Aqui né Tem que ter cuidado Pronto Feito isso Ganhamos Nós ganhamos 10 Velho É isso Não Encontramos um corvo Vamos ver Vamos liberar Eu nem falei pra vocês Com essa missão Não é velho A gente tem que encontrar Uns corvos Pra abrir uma Uma porta que tá ali O bom caldo Fala essa missão pra gente Parece que fomos Abandonados aqui Acho que ninguém vai Abrir a porta Eu vou abrir Cara Confia Confia Eis-me aqui Eis-me aqui Pra abrir essa porta aí A gente vai precisar De 4 corvos Eu achei bem Uma coisa bem repetitiva Do jogo Essa mecânica Ela vai se repetir De diversas formas Em vários momentos Do jogo Achei que faltou Um pouquinho De criatividade Mas enfim Olha aí Ela aí Olá querido Mas que Inesperado Ver um corvo Por estas partes Quer dizer Que o trato Foi cancelado Que trato mulher O que te traz Um serzinho Adorável Como você Ah essa Minha casinha Sai fora Uma cabra Tá louco Pronto Ó Temos aqui A nossa Semente Que a gente Nunca tinha visto Na vida Vocês viram Nunca tínhamos Encontrado Ó o bom caldo Aí E a gente Vai plantar E colher Eu falei Para vocês Que eu não Tinha avisado Sobre a Missão Mas o bom caldo Ele explica Para a gente Então Vocês falem Com ele Que aí Ele vai explicar Para a gente Aquela chave Abre essa porta E aqui Tem algumas Coisas Para a gente Fazer Deixa eu ver Se Ah esse Chatolina Aqui Ótimo Tem algumas Coisinhas Para a gente Fazer É Vamos logo Pegar isso Aqui Não Eu já Sei Eu vou Fazer logo Essa parte Aqui Essa parte Aqui Que é a Seguinte Ó Atira ali Atira ali Atira ali Atira Ah não Ô burro Ô velho Cara burro Eu tinha que ter Caído ali Nesse rolamento Aqui Tá Tá cansado Viu Ó Abrimos ali Eu vou descer aqui E passar para cá Porque ali é uma alma Tá Esses Esses bolinhos De alma Bolinhos Ó Eles não contam Não Tá Para Para você Conseguir O 100% Nem nada Não Mas eles são Ótimos Para a gente Fazer um upgrade Então Tá aí Mais uma Como é o nome Dela Mais uma Como é o nome Desse negócio Mais uma Semente Olha bicho Os caras sobem Escadas Não Esse aqui Não existe Não Ainda vem Desfocado Sai 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 Pronto Abriu lá a porta É para lá Que a gente vai Ô bicho Eu estava no meio Da cutscene Isso aí é roubo Sai 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 O aconselho Derrote esses bichos Aí tá Aqui a gente vai pegar Aquela chave Para pegar aquela chave Tem que fazer um Paranauêzinho Aqui ó Sobe aqui Vem pra cá Joga Não Tem que jogar De lá pra cá Eu vou jogar logo ali Pra né Já abrir Aquela parte Que a gente vai voltar Por ali Fazer assim ó Jogar fogo Tocamos fogo Agora volta Ó já abriu lá Mas tem outra coisa Pra gente pegar ali Então Então a gente teria Que vir pra cá De toda forma Eu não lembro O que que tem aqui Pra pegar aqui Cara Eu acho que é um Grande Um grande nada Ah não Essa aqui é a parte Que a gente Ô meu Deus Que a gente usa Pra subir ó Tá vendo Mas a gente só sobe Depois que pegar A Como é o nome O cachorro Pegar a Espero que Não esteja Tão alto Pra vocês Porque pra mim Aqui Pegar A chave E aí Nós temos Uma Coisinha dessa A gente vai plantar Né Não Não deixamos Nenhuma Aqui eu acho Que vai ter Um daqueles desafios Então já me preparei Logo E é claro Que Olha Ô velho É claro Que ele não vem Só né Meu conselho É Ai É Use o ataque Pesado Um Dois Vapo Vapo Eu acho Que não para De vir Esses caras Enquanto esse Grandão Estiver vivo Eu tenho Essa ligeira impressão Eu acho Que enquanto Ele estiver vivo Esses insuportáveis Aqui estão vindo Ô meu filho Deixa você ser chato Sai Insuportável Eu acho Que ele não Toma dano Assim É triste E eles São perigosos Um Dois Três Sai Um Dois Três Bora Abre a guarda Pra já aparecer De novo Ai Eita Velho Eu ia tomando Dano Ó Sai Pô Tô com pouca vida Vacilei Não Não Morri Cara Ainda bem Com a magia Da edição Vai ficar de boa Se bem que O respawn É bem aqui Ó É rápido Eu morri Como eu tava Com aquela parte Toda aberta Já É só seguir Pra cá Ó O respawn O respawn É bem de boa Segue pra cá Não tem segredo Não Eu já abri Toda essa parte A gente vai Simplesmente Ignorar O cara Se tacou Ali Velho Mas a gente Simplesmente Ignora Não tem por que Tretar com eles Aqui já tá Tudo Tudo no Tudo no Grau A gente vai Seguir pra cá Deixa eu ver se acalmar Vamos ver O que Que Ah Um Dois Três Ah Ele cai com três Ó Legal Tem que ficar muito esperto Acho que eu vou Aproveitar E Tuk Tuk Sai Um Dois Três Ó Cara Não Não Posso Ah Cara Mas vocês São chatos Velho Onde foi que Vocês Ô Bicho Meu filho Vocês são chatos Cara Eles aprenderam a ser chatos Assim onde Errou a dentada Lá vem Vai soltar a bolinha A bolinha Gritadora Um Dois Sai Eu tento ignorar Esses caras Mas se eu ignorá-los Às vezes é pior Um Dois Três Ó Não pega Só assim também Ó Sai Bora Ai Quase Velho Um Dois Três Opa Vem aqui Ó Vá Pô Um Dois Três Ai Não tem Acabou Tô no canto Não venha não Sai Mentira Cara Ô Velho Meu filho Você aprendeu a mentir Com quem Aquele ataque ali Nada a ver Errou Sai 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 Tuk 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 Sai Rola E Mentira Mentira O jogo mentiroso Sai Insuportável Ótimo Vem Bora Não Não Acredito Não Sai 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 Não vou me acertar Não Ai Cara Se ele ataca Já era Mas aquela flecha ali Viu Foi no alvo mesmo Eu passo mais tempo derrotando esses Minions Do que o boss Quer dizer O mini boss Morre Meu irmão E eu com o de vida aqui Com medo de morrer Ai Morri Não Agora vocês não vão Dar Sai Easy game Nem Nem eu dei o trabalho Pronto Encontramos o segundo O segundo Corvo O que é muito bom Ele disse que Viveria para sempre Mas com a cabeça de vaso Não Obrigado Meu Deus Desconsiderou O Desconsiderou O nosso querido Como é o nome dele O nosso querido Bom caldo Deixa eu me curar Aqui Nós pegamos Essa Essa Como é o nome A tia Aí Ah nossa Minha casa está Uma bagunça Minhas lindas urnas Estão Despera Não entendi O que ela disse Cof Cof Quer dizer Não reparei na bagunça Querida Me desculpe Eu não estava pensando Não estava esperando Visitas Não sai fora Tia A missão é muito estranha E agora Eu acho que a gente tem Uma Como é o nome Uma chave Dá para abrir uma porta Que é Essa Aqui Maravilha Tem algumas coisas Para fazer aqui Sabe o que eu vou fazer Eu vou encerrar por aqui Vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente começa exatamente daqui Indo para aquela porta Deixa eu voltar aqui Para o hub central Vamos fazer o seguinte A gente vai Sempre que possível A gente vai terminar o vídeo No hub central Eu vou mostrar o meu Progresso para vocês E também vou tentar fazer Um upgrade toda vez Deixa eu falar aqui com ele A gente vai começar o próximo vídeo Com upgrade Upgrade de força Eu vou tapar a primeira força E é isso Deixa eu usar aqui Meu start Vamos voltar Lembrar que eu não estou fazendo Estou fazendo bem de boa Sem muita preocupação E tudo mais Só para a gente dar uma divertida Está aí Uma hora e um Doze e meio por cento Para vocês Se basearem Então é isso pessoal Obrigado a todo mundo Que chegou até aqui Que assistiu o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra por aí Em um próximo vídeo Valeu e falou Loh E aí Obrigado.